Oi gente, bom dia. Tô de placa ainda, ignorem. Acordamos faz pouquinho tempo, aí eu vim dar um jeito aqui na minha pia, porque eu não lavei louça ontem, gente. Então vocês imaginam como estava a minha pia. Já não tinha louça de almoço porque a gente não almoçou aqui em casa ontem, a gente saiu pra almoçar, senão teríamos a louça aqui. Porque ontem eu fui no salão, fui fazer as unhas, olha quanto tempo que isso não acontece na minha vida. Fui lá gravar um videozinho pra Day, pra ela pôr no Instagram, e aí ela me abençoou com uma unha. Muito legal, né? E aí eu já gravei mais um videozinho pra ela, pra tentar. E... E é isso, gente. É isso. E aí eu fiquei lá no salão, porque demora pra gravar os videozinhos, né? Porque eu tenho que pegar o procedimento todo. E o modelo dela também, de unha. Achei tão legal. Muito legal, né? E aí eu falei que sempre que ela precisar, estamos aí. E agora eu tô terminando aqui de lavar louça. E aí eu vou fazer um café da manhã gostoso pra nós. Passar um cafezinho, porque eu já tô sentindo o gosto do cafezinho. Tô esperando só o tempo do purã. E aí eu vou passar um cafezinho pra nós. Eu demoro de meia hora a uma hora, né? Quando eu tomo purã, tem que ficar em jejum pra o hormônio agir. E... E é todo dia que tem que tomar. Porque eu não produzo mais o hormônio, né? Porque eu não tenho tireoide. E aí, gente. Agora eu vou terminar de lavar louça. Tenho duas panelas ainda ali no fogão. E vou tá fazendo um cafezinho pra nós. E é isso. Então bora comigo pra mais um video, que eu vou estar compartilhando a nossa rotina aqui com vocês. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Gente, por aqui, ó. Cozinha limpa. Que era pra fazer onde eu fiz hoje. Tá ótimo, não é mesmo? Arthur tá ali jogando. Me ajudou, né? Ajudei. Eu fiquei quase a casa toda. Ó, que beleza. Só crespo e faltou. E ali tá o marido. Ele tá melhor, viu, gente? Né, amor? Que susto, né? É. E aí, a gente lavou aqui, ó. Que nós vamos receber uns amigos pra fazer um churrasquinho. E... Então é isso, gente. Daqui a pouco eu vou fazer um arrozinho. O Felipe tá dando um jeito aqui na... Na parte da churrasqueira pra já já acender ela. Né? E hoje esse menino vai no culto de jovens. Yes! Né? Bora, né? E agora já tá a panela aqui, ó. Acho que eu vou fazer umas três xícaras de arroz. E se sobrar não tem problema. Amanhã a gente come. Aí amanhã eu faço um carreteirão. Delicioso. Bom dia, gente. Tô tomando aqui meu cafezinho. Quase o celular caiu. Ai, gente. É uma coisa que eu tava com tanta vontade. Era de bolachinha maizena com manteiga e café. Eu amo bolachinha maizena com manteiga e café. Nossa. Eu acho tão gostoso. Que delícia. Tava com muita vontade. Aí ontem a gente foi no mercado e eu peguei. Gente, eu tinha lavado roupa, aí eu tinha deixado aqui estendida, né? E ontem a gente fez um churrasco, porque a gente recebeu amigos, tudo. Aí eu não me atentei em tirar as roupas daqui, sabe? E não ficou cheirando fumaça? Ai. Agora aí eram as roupas do Arthur, né? Não dá pra passar não, mas se antes só. Aí eu coloquei no ciclo rápido aqui da máquina. E um pouquinho de sabão dele. Preciso colocar vinagre. Um pouquinho do sabão dele. E é o Arthur, pra quem não sabe, ele tem dermatite atópica. E eu não tô usando nada com cheiro pra ele, sabe? Fragrância, cor. Não tô usando nada assim. E aí eu uso esse sabão aqui pra ele, ó. Ó. Homo micelar. Sem perfume. Ele é hipoalergênico. Eu uso esse sabão. E de amaciante eu uso vinagre. Pra ele. Agora eu vou tá lavando as roupas dele, vou estender. E daí depois eu vou lavar. Tem um monte de roupa pra lavar e eu já vou lavar todas as roupas. Pelo menos tudo que der pra lavar, eu já vou lavar. Pelo menos tudo que derrubo. 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 Música Maybe I need to try Something else Get you out of my head You can't save me Waking up In this place all alone Staying up Night and day On the phone You're not the one No, no You're not the one No, no I'm moving on I'm fitting with all I'm fine That's what you got me thinking Lately Yeah It's been harder for me now 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 But I'll get through it somehow 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 You're not the one No, no You're not the one No, no No, no I'm moving on I'm meeting with all I'm fine That's what you got me thinking Lately You're not the one No, no You're not the one You're not the one No, no No, no I'm moving on I'm meeting with all I'm fine That's what you got me thinking Lately Lately Do you want to know? Well, I'm thinking about you And I think I have to listen Because The sun is up, it's a beautiful day My beginning Gente, eu tô com a louça lavada Tirei aqui um cordão de filé mignon pra amanhã Eu preciso tirar que ele tem umas gordurinhas, tá vendo? Que eu gosto de tá limpando o cordão E eu tirei ele ontem à tarde Ainda tá super congelado, ó Super, super Eu deixei um pouco aqui pra fora Senão eu não vou conseguir fazer isso hoje pra temperar E aqui, ó Eu bati um pudim Ó Hummm E nosso almoço tá quase pronto Olha que delícia Sobrou essas coisinhas do churrasco de ontem Aí eu coloquei aqui na airframe Pra nós almoçarmos Vamos limpar essa cozinha, gente Deixa eu pegar por essa carne aqui Ela tá congeladíssima ainda Por aqui em cima da mesa Nossa, gente, o almoço ficou top Nem mostrei pra vocês o final Que a gente tava com fome O que eu vou fazer agora? Vou jogar esses ossinhos Vou limpar essa pia E aqui na airfryer Eu vou colocar vinagre E vou ferver água pra pôr aqui Pra soltar Esse pegado aqui, ó Então já com vinagre Já dá uma boa amolecida Ui, até espirrou Aí eu vou ferver uma água E vou colocar aqui Enquanto eu lavo a louça Agora vamos lavar essa louça aqui, né Acatar os nichinhos primeiro E lavar essa louça Vou pôr detergente também, ó Gente, vou tá limpando aqui, ó Deixa eu trocar de mão O meu micro-ondas Com multiuso caseiro, ó Vou borrifar todo o multiuso caseiro Eu sempre li Multiuso caseiro Não precisa tirar o prato Quando eu fiz chocolate Deu umas espirradinhas Sabe? Então eu vou tá limpando Ó E fica bem limpinho Vou limpar só por dentro hoje Ai, eu não tava mostrando, gente Perdão Ó Vou limpar aqui E eu venho com o paninho, ó Agora eu vou dar uma lavadinha no paninho E aí eu volto passando o paninho Limpando Finalizo com o pano seco Prontinho Prontinho Limpinho, ó Que belezinha Agora eu vou pôr o tampa tudo Que tá tão zoadinho Coitadinho Tudo queimado É ele mesmo Micro-ondas limpinho E aqui, ó A airfryer tá de molho A hora que terminar de lavar a loucinha É o tempo suficiente de amolecer essa gordura Tudo limpinho por aqui Tudo em ordem Só tá a minha carne Que tá dura, dura, dura Ainda congeladona E aqui o fogão eu nem usei, ó Só fiz o pudim E ele tá aqui bem quente ainda Tô esperando ele tá morno pra frio Pra guardar na geladeira E tudo em ordem por aqui E tô lavando roupa Tô lavando aqui toalha E umas toalhinhas que eu usei no churrasco Tá vendo ali, ó Aquelas xadrezinhas verdes Tá limpinha, né? Foi só mais porque eu usei tudo pra tá lavando Mas não tem nada derrubado, nada Oi, gente! Tudo bem com vocês? E esse foi o nosso vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar a nossa rotina Eu já venho aqui agradecer a sua presença Nesse vídeo Muito, muito obrigada Deus abençoe grandemente a sua vida Tenha uma excelente semana Cheia de bênçãos E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.